Fala galera, isso é Mais Fala, Luan, fazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje galera, tudo dizendo pra vocês É... Não falar véi Não sai galera, não falar É Sonic Sonic The Red Cop 1 Então você tá falando muito de Sonic The Red Cop 1 Porque o Sonic The Red Cop 1 Fiquei em jogos lá, tipo assim, ó Os jogos que já fizeram, que já baixaram Ficou assim, Sonic The Red Cop 2 Sonic 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 Bulls Sonic 2 Sonic 3 Sonic Knuckles Entendeu galera? Então... Então, um salve aí E... Vou botar um barra Barra Modo criativo Que ainda... Que ainda vou fazer um vídeo mais pra vocês aqui Então galera, é... É... Olha só o mundo sangue de Minecraft Vocês não viram nada ainda Mas eu fiz ao vivo Vai pra aqui Embora pra vocês Não, tipo assim Então... Então... Eu tô aqui Na boca do Robotnik Agora... Se uma... Uma bicha for Ou... Morram Morram Morreu já Caraca galera Vem, corre Rapidez Game... Vamos desligar aqui Negócio Sonic Ó Aqui é Sonic, ó Ó Acabou Olha só O nome de Youtube, ó Vem Tá legal É muito legal Parece que era a música lá Tanan 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 Tan 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 Eu já mostrei duas partes do Sonic da Ritiscópio 2, entendeu galera? O Sonic da Ritiscópio 2, que eu já mostrei aí no começo do vídeo, e no começo do vídeo que já passei, mal fato, Sonic da Ritiscópio 2, Sonic da Ritiscópio 2, Sonic da Ritiscópio 4, não, 3, e Sonic Buu também, mais ou menos, e Sonic, se me lembrava Sonic Buu, me lembrava aqui, Sonic, Sonic, a batalha, LecBlock e Sonic, ainda, eu tenho viciado LecBlock, é, eu acho, ainda, eu tenho viciado, pra cá, tá vendo, né, então galera, aqui ó, é pra cá, agora, eu tenho que fazer bagulho, é pra cá, tá, 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 o que? você, pular, hum, entendi, até pra cá, Se quer participar Está aqui Sonho que dois Sonho que dez A gente copia o um É Deixa o seu like aí E se inscreve no canal, tá bem? Se inscreve no canal todo do Youtube Que não fazia daí Todo mundo Ai Olha que show, porra Niii Spin dash Droga Spin dash Shine Ai Caraca Deve fazer que ele mega pulo de novo, né? Tá sacan... Tá sacanagem com a minha cara, né? O que? Por lá antes que tem mini Diminu Hum Bebo álbum Ae galera Agora robô Agora robô Tinnik Toma robô Tinnik Toma robô Tinnik Ha Agora sou rápido demais Eu vou te transformar Super Sonic Super Sonic Agora Então galera Se quer baixar esse mapa Tem que passar que esse mapa aqui Do Sonic Derrete Copy O 1 Né? Então deixa o gostei E se inscreve no canal Se quer ficar mal Do Minecraft Tá bem E... Tá bem Ah E tudo Tipo assim É Tipo assim Você pode jogar lá comigo Tá bem Me faz Participar comigo Aqui Com uma corrida Sonic E... E valeu Escreve o canal De mim E... Ura